A única forma para prevenir algo similar no futuro está a base de partir do mês. Quem vai escolher? E internamente, como vai escolher aqui? Vamos gravar a cabeça já até amanhã. Mas um ano passado, vai! O problema é que a Aruba, a Doninha de Cachão, que o seu colega não está trabalhando com o caminho correto. Vai permitir, aceita liderazgo. Vai permitir para o jovem aqui seguir o caminho roberto. Pensei, mas recordar roupa e renda aí era hilário. Agora não se tem uma discussão de, por exemplo, rapor de ser. Caminda, com... Está batatim, uma situação, Jambalaya, aqui na Pieda Plata. Caminda com renda, a raia firma. De exoneração, para um negócio que está se arrastando para mais de um ano acabar. Então não, qualquer exoneração. Para funcionar com renda aqui na Aruba. Aqui na Aruba, mês por dia. Assim, quem tem partido, tem liderazgo, a faia. Mas quando a gente está discutindo agora, agora a gente tem que jogar o papel de WhatsApp, com a sala de mídia, na comunicação, que a gente tem permissão de regalar via WhatsApp. Quem não está acordando da situação de win-win? Não tem exoneração, não tem papel de reglamento. Não tem que discutir, não tem que debater, hilário. E o combo que a gente, mas tem que ir mais lhe, é que a gente está na boca. Então não tem que ver, por exemplo, agora com a mesa, que a gente tem que tocar com uma nota baixa, com uma nota possível. Você não tem que sentir? Agora com a gente discutir com a gente, e aí, na sala de parlamento, então eu falo como líder do partido, mas eu falo bem para frente e falo, e a gente tem que não pôr. Você não tem que falar? E eu não vou resolver somente com a lei, eu vou resolver também para quem votar. Como votar? Se já acaba, você tem a mentalidade, você quer votar rei do mundo, então você pode acessar que votar, é assim, existe o problema.